Com quase 3 milhões e meio de habitantes, o Uruguai é considerado um parceiro estratégico do Brasil. Apenas em 2014, o comércio entre os dois países movimentou cerca de 5 bilhões de dólares, o que equivale aproximadamente a 15 bilhões de reais. Além disso, o Brasil teve um superávit de 1 bilhão de dólares neste comércio, o que significa que o Brasil vendeu mais do que comprou. Entre os produtos mais exportados para o Uruguai estão óleo bruto de petróleo, erva mate, veículos de carga, automóveis de passageiros e combustíveis. Já o Brasil importou do país vizinho principalmente trigo em grãos, artigos de plástico, borracha e carne bovina.